BR Malls é aquela que não tem muito o que fazer, shopping fechado, acabou impactando também o resultado dela e aí o shopping apresentou um total de 12 bilhões de reais em vendas, começou 2020 com uma perspectiva bastante positiva mas aí fechou, após fechar o quarto trimestre com uma taxa de ocupação de 97% e na de imprensa total de menos meio mas aí em março começou o inferno, acreditamos que a relevância e perenidade do shopping em qualquer horizonte obviamente os shoppings vão continuar existindo, não vão acabar por causa da pandemia, mas vão ser bastante impactados nossa visão é que o varejo está passando por uma profunda transformação estrutural, levando consumidores a serem cada vez mais exigentes com o avanço do e-commerce, os logísticos também serão mais seletivos nas escolhas dos shoppings por consequência, os melhores retornos serão proporcionados pelos shoppings que detenham a preferência dos clientes ou seja, aqueles muito bem posicionados, dominantes, misto completo e afins em novembro inauguramos o Test Lab no North Shopping, reunindo chefes renomados em formato jovem e inovador no Food Hall em Nova Praça Pet, Moca Shop, Plaza Shopping em São Paulo, treino novos públicos realizou concessões comerciais, inização de redução do aluguel, condomínio e fundos de promoção visando ajudar principalmente os pequenos logísticos, para os quais a disponibilidade e a alternativa de fundos foi mais lenta ao longo do ano mantivemos um ótimo relacionamento com o logístico, que tem atribuído a importância crescente as novas soluções dominicanais, logísticas, nananana o aumento da taxa de população foi em média 96%, maior nível entre as grandes empresas de shopping demonstra o quanto nossos logísticos desejam desenvolver negócios conosco no primeiro trimestre aumentou a participação no Shopping Vila Lourdes, Pira-Cicaba e realizou a alienação total do Via Brasil Shopping no Rio de Janeiro como consequência atualmente 94% do NOI é concentrado em Shoppings Tiers 1 e 2 nos colocando em uma posição mais favorável à reoperação pós-pandemia e para os desafios e oportunidades de longo prazo no segundo semestre inaugurou uma torre comercial Shopping Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Hotel Bourbon no Cataui Shopping Maringá no Paraná considerando os maiores empreendimentos de repetitivas cidades o que torna as ativas ainda mais resilientes e atrativos para seus clientes em 2020 temos um importante passo em tratamento de transformação digital já em curso na BRMOLV, revisando nosso modelo internacional crescemos em time de inovação e reforçamos a liderança realizamos reduções de custos, despesas gerais e administrativas de 16,2% e 28% em relação a 2019 como objetivo de fortalecer a posição financeira realizamos no mês de março e abril de 2020 captações que totalizaram 700 milhões em dezembro e em dezembro a emissão de uma debêntura no valor de 500 milhões então sentiu a pandemia, para não ficar queimando caixa ela fez esses aumentos de capital aí além da emissão de debêntures nosso forte balanço, fortalece então a BRMOLV é aquela empresa que não gera tanto valor no longo prazo para o sócio tem um bom free float e tal mas teve até uma proposta da Suno aí com uma outra asset falando para ela se desfazer das operações de shopping fazer uma cisão das operações dos shoppings que ela tem na carteira para a questão de administração dos shopping centers então para separar em duas empresas e colocar os shoppings dentro de um fundo imobiliário que teria uma uma contabilidade muito mais simples algumas vantagens tributárias para os investidores, pessoas físicas e afins e a parte de administração de shoppings que não é tão interessante ficaria na bolsa de valores então ficaria um vertente separado mas ela negou falou que não ia ser tão benéfico assim essa questão de isenção de imposto tem a questão também da ela deu algumas desculpinhas lá depois se quiser pesquisa aí no Google para ver e já negou a proposta e tal então aparentemente ela vai querer continuar assim mas um dos principais motivos é tem diretoria tem conselho de administração e tal e isso tudo aqui não vai ter dentro de um fundo imobiliário e aí ela vai ter que terceirizar para alguém e ela vai perder essa receita aqui os executivos muito provavelmente não vão querer votar isso obviamente quem decide aí são os acionistas minoritários em assembleia porque não tem nenhum controlador aqui na empresa mas mesmo assim tem gente aí grande que não vai deixar e aí você vê prejuízozinhos aí entra aquela questão da depreciação dos imóveis da variação do preço dos imóveis entra no EBITDA distorce tudo toda hora dá um prejuízo pega os trimestrais aqui também prejuízo toda hora aí no longo prazo o lucro não cresce EBITDA também não fica aí mesmo EBITDA de 10 anos atrás e aí a cotação também não sai do lugar fica que o lucro não sai do lugar cotação não sai do lugar e a empresa acaba não gerando valor nenhum aí praticamente no longo prazo gerou em 14 anos 120% deve ter perdido aí de lavada para poupança então é muito complicado eu vejo como uma empresa ruim não gosto muito da BR Malls apesar de ter um portfólio bom assim razoável de shoppings a contabilidade ela distorce muito a contabilidade coisa que por exemplo a Multiplano faz outras empresas também do setor não faz se não me engano a Alliance não faz então é geração de caixa também dividendo não é tão boa assim de vez em quando é esse não recorrente venda de ativos não é aí dívida meio ruimzinha prejuízo então não vejo nada demais na empresa eu acho uma empresa ruim assim regular para ruim eu concordo com a média da galera aqui regular para ruim mas eu vou mais para ruim do que para regular não vejo mais nada na empresa